Os vencedores do 6º Festival Curta na UERJ foram conhecidos na cerimônia de premiação no dia 9 de novembro. A edição deste ano bateu o recorde de inscritos. Foram 108 vídeos candidatos de 15 estados diferentes, além do Distrito Federal. A votação popular contabilizou mais de 50 mil votos. Essa atividade que envolve a comunidade de uma forma geral é mais uma manifestação que a universidade faz para poder ter acesso ao público e incentivar as potencialidades e as invocações das pessoas. Resistir passa a ser uma necessidade primordial, passa a ser uma necessidade praticamente alimentícia, porque a gente está vivendo um momento onde nós não estamos sendo prestigiados como servidores, a gente não está recebendo o nosso direito básico. Esse tipo de atividade é muito importante não só para o desenvolvimento de algumas linguagens novas na academia, para outros registros de se fazer ciência, de se produzir pesquisa. Então foi muito bom para a gente, especialmente nesse momento em que a UERJ sofre tantos ataques. Foi muito importante para a gente ter esse reconhecimento do curto, foi muito importante para a gente fazer. Foi a UERJ que possibilitou isso desde o começo, no meio e no final. Se eu não estivesse estudando aqui há uma década, eu nunca ia nem pensar na possibilidade de fazer alguma coisa tão ousada. Ganhar o Curtas na UERJ é como se ganhar um Oscar. Eu acredito e invisto em audiovisual na sala de aula, porque eu acho que é uma linguagem que atinge o aluno, que chega nele, no coração, a parte afetiva, emocional. Foram muitos concorrentes, né? E a gente ter ficado em segundo lugar é uma coisa muito grande, sabe? Foi muito gratificante, foi uma experiência única, porque foi a primeira vez que a gente veio aqui para isso. E isso é muito bom, sério. Uma experiência muito gratificante, que eu vou levar para a minha vida toda. Que fique muito claro para todos vocês o quanto a gente fica feliz com a participação, com a adesão à nossa proposta do Festival Curtas na UERJ, que nessa sexta edição teve um tema bastante desafiador, né? Discutir identidades. É um tema complexo e foi muito interessante verificar as diversas maneiras como cada autor propôs abordar essa temática. Estar aqui promovendo esse evento é um enorme ato de resistência à da UERJ. Então a gente está muito feliz com a presença de todos vocês e a gente precisa muito que a sociedade abrace essa luta que é não da UERJ, é de todos nós. Legenda Adriana Zanotto